Olá, vocês que estão nos acompanhando, estou aqui na Delegacia Regional, né, onde o trabalho da investigação, um trabalho bastante minucioso, né, por questões aí também do Poder Judiciário, também busca, né, pelo DNA, que era uma prova importante, né, num crime que aconteceu aqui em Videira, onde vitimou, então, Vânia Zanelato. E hoje a gente vê, então, a Delegacia Regional aqui na DIC, onde a gente vai conversar com o Dr. Waldir Xavier, responsável por toda a investigação desde a data do crime, e agora nos passando mais informações, então, sobre esse fato, concluindo, né, todo o inquérito policial, todo o trabalho estratégico de investigação, né, para que hoje, com o exame DNA, confirmando, então, se é Vânia Zanelato ou não a vítima encontrada morta na linha Gramado. O exame de DNA foi a última peça que faltava do quebra-cabeça, que é, desde então, o desaparecimento dela aconteceu no dia 14 de junho. No dia 16 foi que houve um encontro ali dos restos mortais. Tinha roupas ali, parte esqueletizada do corpo dela, e a partir de então a investigação se iniciou, foi instaurado um inquérito policial. Dez dias depois, a gente tinha alguns suspeitos, né, esses suspeitos foram objetos de medida cautelar, tanto busca e apreensão, como também a prisão temporária. Foi deferido pelo Poder Judiciário as duas medidas. Com essas medidas, a gente conseguiu ouvir algumas testemunhas, as pessoas que não, não encontramos nenhuma testemunha ocular do fato, mas tivemos alguns elementos, algumas testemunhas que nos deram a certeza de que a gente estava no caminho certo, que esses indivíduos investigados eram os autores do crime. Com o cumprimento da busca e da prisão, foram feitas algumas investigações paralelas, né, a gente, foi possível apreender o veículo, o veículo que a gente verificou que eles usaram para desovar o corpo lá naquele local. Esse veículo foi submetido a uma passagem do produto luminol para verificação de sangue. Paralelo a isso também, houve afastamento do sigilo, né, dos telefones da vítima. A gente já tinha conhecimento prévio que a última conexão do celular da vítima foi na casa de um desses dois suspeitos. E com isso, a gente aprofundou as investigações, foi possível chegar aos últimos passos da vítima, refazer os últimos passos que a vítima teria feito. Com as perícias também que foram realizadas no telefone celular, tivemos outras informações. A gente conseguiu uma testemunha que ouviu um barulho semelhante ao disparo que teria ocorrido, porque a linha de investigação é que ela morreu em razão de um disparo de hornifull, que teria sido praticado por um ex-namorado dela. Esse namorado teria com ela, que era véspera do dia dos namorados, teria ido com ela para a casa dele, e houve esse barulho lá na casa. O veículo que a gente identificou e aprendeu posteriormente esteve na casa, e dali ele saiu durante a madrugada do dia 12 de junho. Foi, depois aparece em outras câmeras esse veículo também saindo do local onde foi encontrado o corpo. Então esse vínculo é muito forte, foi muito importante para a investigação. Em agosto a gente concluiu as investigações e a medida solicitada foi a conversão da prisão temporária em prisão preventiva. O Poder Judiciário analisou e mesmo assim a gente teve o laudo de exame de DNA, um dos seus indivíduos continua preso, que seria o então namorado dela, e o outro indivíduo, que seria o dono do veículo, foi solto mediante as medidas cautelares. Ainda está vinculado ao processo, mas ele está solto mediante algumas medidas cautelares. Na data de hoje a gente recebeu o exame de DNA, e infelizmente o cadáver encontrado lá realmente era da Vânia Zanelato, confirmando então o desaparecimento dela, aqueles fatos todos que a gente tratou desde o início, em razão das roubos, dos alimentos que tinha, que seria ela, a vítima daquela ossada, e agora o SEG faz o processual, o indivíduo está preso e as investigações por parte da Polícia Civil já é dado como concluídas. Um trabalho difícil, doutor? Um trabalho minucioso, trabalho de poucas informações, trabalho de pouquíssimas testemunhas, então a gente teve que mostrar um quebra-cabeça. O importante foi a utilização dos dados do telefone celular da vítima, que foi possível restabelecer os passos que ela teve nos momentos anteriores ao crime. Isso que nos levou a chegar a algumas testemunhas, que foi importante em razão de que vincula ela a esse ex-namorado. Ela estaria junto com ele, chegou na casa dele e dali a gente verificou que o carro que saiu da casa dele foi o mesmo carro que foi visto lá, saindo do local da desola do corpo. Digamos então, por parte da Polícia Civil, se encerrou então esse processo, agora o réu aguarda detido, então preso, aguardando o Poder Judiciário? Isso, o indivíduo está preso preventivamente, está à disposição do Poder Judiciário, ele vai ter que continuar vinculado, ele está vinculado a esse processo e vai responder preso, tanto esse preso e outro indivíduo por hora solto. Mais uma vez aí, sempre contando com o apoio da Polícia Civil para elucidar vários crimes dessa natureza, um crime que, de certa forma, teve um pouco mais de tempo devido ao exame de DNA, pela demora, e assim estão confirmando que os restos mortais é de Vânia Zanelato. É um trabalho de várias mãos, é um trabalho que contou com o Corpo de Bombeiros inicialmente, as buscas ali pelos restos mortais, inclusive veio um cão do Corpo de Bombeiros que auxiliou nas buscas, tem um trabalho também importante do Instituto Geral de Perícias, é que os laudos confeccionados, o que se obteve, inclusive, sangue nas vestes, que foi possível extrair o DNA e agora com a conclusão do exame de DNA, que se trata do cadáver da Vânia. Também tem a Polícia Militar, que na época foi acionada para atender o local do crime, e também o Poder Judiciário, que entenderam as investigações e chegaram a determinar e decretar as prisões e as buscas.